Traga-lhe a tequila e os mariachis para tocar ai 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 Palmas para os passageiros e que estão no sofá Isso demônca, é solo de intenta e já não aguenta este calorão Ao menos lá na terceira faz sol, chuva e nevoeiro Aqueles sinh é que só meses de verão Mas eu também estou a dizer que foi de visita Não vale a pena estar para aqui a escaldar, não achas? Que desse gente fosse bom a caromita, vê ali uma menina de noita e até mesmo dá só uma chama rica. O que é que é? Ah, o Pau Rapunso está a resenuar. E ele não precisa saber. Ele fica para ir a descansar. Olha, também vem de um Pau Pau. Vamos ver. A gente veio para a praia para descansar. E está aí esses trouxas para ir a resenuar. Isso até parece a saia de resenuar. Mira, Amadeu, mira, mira. O que é? Ei, quem sou eu? Tu acha que ele deve lá lá? Se vê, te digo, ele é igual a mim. Ele é igual a mim. E a policia anda a nossa procura. Mas ele é que vai para a cadeia em um lugar. O que te parece? Acho muito boa. Te digo que isso vai mudar daqui em diante. Se não fosse eu o maior traficante de todo o continente americano. E agora que já não há policia por todo lado. E está aqui um calor que ninguém pode. Já chega de andar disfarçado, homem. Eu vou tirar este cabelo e este bigode. A hora é de saber. Agora é só esperar para a policia. Olha ele aí. Ele estava preso ali. Ele estava preso ali. Oh chefe, quem estamos a procurar? De bigode e cabelo encoraculado. Chefe, só para dizer isto está aqui a reservar. Vou-te-te-lhe, vou-te-lhe chefe. Estás preso? Estás preso, ô bandar. Tu te sei, tu te sei. Estás indo sair, todos cantam a mesma canção. Eu sei que estás indo sair de não fosses tu o maior beladrão, traficante e aldrabão de todo o nosso continente. Tu vais-a para a cadeia na nossa frente. Achei a fumar sem querer. A gente montou aqui um atalho. Amadeu, te digo, não sei como foi. Não sei quem ele é, nem quero saber. Nem eu. Mas agora vai viver o resto da vida na cadeia. Vai comemorá com a gente. Verdade. Também te digo, Amadeu, ser rico e ser reguila... Mira, mira, mira. Espetacular. Que bem, Amadeu. Estás bem, carinho. Te digo, ser rico e ser reguila é ter o poder de comandar. Mira, mira, mira. Muitas, tragam a tequila. É Maria Chipra a tocar. Ai, 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 ai. Tau, tchau, tchau. Tau, tchau, tchau. Ti monte, tchau. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Que alegria ver o novo carnaval Foi mais um ano que passou sempre a correr Encha a alma a magia musical E a beleza real do teatro acontecer São quatro dias de salão para salão Festa rija à volta da ilha inteira E os poetas abrem o seu coração Para dar a saudação ao povo da terceira Pois é soldar em rever cada amizade Uma forma de dar um abraço de saudade Abençoados sejam os dias que temos Que navegamos neste mar de esperança Onde cantamos a terra onde vivemos O lugar onde nascemos é um porto de bonança A vida é boa mas é curta por sinal Não vale a pena vivermos desolados Há um caminho de sentido principal Onde mora o carnaval que traz sorrisos dourados A plenitude é vivermos de paixão Haja paz e saúde Amor no coração A ilha vem repeta de fúria Sobem aos palcos dos artistas que ela tem Onde semeem a verdadeira alegria E dão voz à poesia que a tradição contém É um regalo que o carnaval nos traz Há sempre amor em cima de cada mesa É decorado com tecido de lilás Tem serpentinas de paz Não há lugar para tristeza Há mais partilha amizade e calor É um sinal que a ilha é um jardim de amor A ilha vem repeta de fúria O parafuso desapareceu, pá! E aí tu me assenti com o pau! Onde é que é que o gajo se meteu? O sapo tem sido raptado! Por chegar a ceia, homem. Olha, a gente também já a procurou em cada rua, em cada travessa. É para dizer a verdade a geração onde procurá-lo. Também fomos cumprir este burro para andar mais depressa e este malandro não quer andá-lo. É da Graciela! Oh, compadre! Oh, compadre! Oh, compadre! Oh, oh, oh! Que graça! Oh, compadre! Este burro é um desatino! E anda aqui, num mato do céu, talvez para ser o mais pedido, arranjar um burranal e estar à banca da ferradura. E a fé, se o burro estava bem lavado, apareceu-me um guasco triplo da minha altura e, de repente, fui assaltado. Um coelho! Oh, oh! Eu fico nervoso com isso! Eu fico muito nervoso! Não fiques, não fiques? Oh, oh, mas para que essas agneias, pá! A tua rave não encaixa! Oh, oh, é que um guasque assaltei estes remias, homem. Isto é de ser muito baixo! Muito baixo! Não, não! Deixa isso! Vamos esquecer estacionais! Esborro, não! Salta! Salta! Estroço! 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 Ei, desencaste! Desencaste! Homem, tu quase a caí! Chega! Como é que é que tu? Ah, chefe! A pelúcia temos-nos quase a apanhar! Mas a gente só foi um semente revento! Homem, eu ainda não sei como foi! Nem te digo nada, homem! Não sei o que nos passou, pero safámonos! Safámonos! Te digo que não safámos! Também é verdade! Te digo, não safámos, homem! Safámos! Safámonos! Safámonos! O que te passa, homem? Estás bem? Estão bem, eu! Está tudo bom! Aqueles três que estão ali a conversar, eles são amigos do inocente! Do inocente? Mas quem é o inocente? Hombre, te digo, não sei quem é o inocente, o gajo que foi preso no meu lugar! Mas como é que você sabe o nome dele? Eu não sei o nome dele! O sol está de ser que ele é o inocente! Só sei que ele é inocente e não sei o nome dele, homem, calma! Ah, bom! Te digo, aqueles três são amigos dele! São! E parecem, assim, alvos fáceis de abater! Sim! Com jeitinho os enganamos! E assim, depois, vamos poder ter aquela mala vermelha com que tanto sonhamos, homem! Ah, mala vermelha, não é? É, homem! Que a gente tanto sonhamos! Até hoje em dia, só um sonho e concretizei! Quem me lembra até aqui? Ah, sim? Que foi, homem? Conta-me! Foi um dia em que sonhei que estava a fazer xixi! E depois? E fiz meme! Que merda, homem! Não, foi só xixi! Ah, vim! Ah, vim! Eu sou teu amigo! Opa! 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 Calma, calma! Olha lá! Será que vocês nos podem ajudar? Talvez! É pá, a gente está a procurar um amigo que está perdido! O Guás estava deitado ontem na praia. Quando a gente foi beber o rabo de saia, voltamos, o Guás estava desaparecido! Estava o quê? Estava o quê? Desaparecido, não pode ser homem! Estás de meio a um cara, não é? Não é? Que nem 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 é? É, que nem é? Oh, cavali! Dime, homem! Dime! Tu dizes que ele estava desaparecido? Claro que não, homem! Já te disse que estás de meio a um cara, não é? Você não está na pareja que é da massa? Ué pá, desliga esse cara da ficha! Ah, ao que amor de Deus, tu, coala-te! Tu escuta cá! Dime! A gente quando deixa uma coisa na rua, chega lá e anda até o quê que ele é conto? Hombre, saiu? Foi dar um passeio? Ah, foi dar um passeio! Ele não desapareceu! Foi dar um passeio! Ah, eu já cheguei... Ah, eu te falo! Epá, tu! Dime lá! Coloou o vosso amigo. O vosso amigo é... Sim! Porque agora o nosso amigo, o nosso... Ele é... Ele é feio de pedra, muito feio! Tem que acabar de querer a coluar. Aquilo que quer dizer, aqui não é encaraculado, é sujo e encebado. É encebado? É encebado. Ele é feio, feito-me com medo, não é? Coitado dele, homem. Coitadinho. Estás a parar para si gente feia. Se ele metesse um brilhado ficará bem parecido com o outro. Feio quer dizer guapo em português. É, não, não, é feio. Gente feia sem se lavar e... Oipa, oipa! Estás-me aqui lembrando e a tua afeição é bem comum. Ah, sim? Não é tu que estavas deitado naquela praia de Cancú? Estavas lá. Estava, tu dizes que eu estava com o pico. Sim, homem, sim, eu estava lá naquela praia de Cancú. Pero, mira. Pero, mira. De repente, ao acordar, eu vi assim o vosso amigo a ser levado. Eu até penso que ele foi acusado de roubar e traficar. Trafiqueado! 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 Sim, homem, sim. Te digo. Mas pode ser? Vocês estão-me calma que a gente está aqui em paz do ar. Sim, sim, senhor. Isso vai se resolver. Vai se resolver. Toma calma. Eu estou calma. E para as cunhas e de mim, a gente precisa de ajuda de vocês também. Ok, ok. Pode ser, sim. Pode ser, sim, senhor. Eu moro numa cidade mais pequena e lá há muito moribu. O nome da cidade se chama-se Tia da Joana. É das cidades mais perigosas do mundo. Sim, sim, sim. Esta cidade é assim tão perigosa que lá existe um doutor. Um doutor? Isso é um perigo. Um doutor. Só um doutor? Oh! E esse doutor? Esse doutor ele inventou uma flor. Sim. E essa flor tem assim um cheiro profundo. É tipo... Aquele tipo uma herda azeda, mas gente lhe deixe. Sim, sim, sim. Está-se bem? Vocês que atragam consigo, que meus amigos não tardam nada. E nós outros salvamos o vosso dedo. Ok. O Santos vai salvar o nosso dedo. Ok. Não, homem. Ele diz sempre que eu e ele é os outros. Não faz mal. Nós outros, homem. Ele não sabe. Ele não sabe de gostos. Mamadeus, tens aí a planta? Não. Está ali. Aqui, olha o chefe. Ok. Pronto. Esta aqui é a casa e a sua planta. Ele deve ser mal. Perdona-me. Não, pode mais para cima. Pode ir. Não, não, não. Não fique por aqui. Um pouquinho mais? Um pouquinho, um pouquinho. Yes. Yes. Esta aqui é a casa e a sua planta. Ok. A mala está neste quarto daqui. Um quarto um pouco comum. Ok. Ok. O nome da estrada é Estrada Santa. Que nada, que nada santa, homem. Estrada Santa, quem manda aqui sou eu. Ah, vamos. Ah, escuta cá. Isto é numa cedeada ou numa frente? E não disse que era na cidade de Lisboa, não? É na cidade dela. Ah, tu sei numa cedeada ou estreita ou larga. Isto é uma rua. Não há canata. Ah, está bem, está bem, está bem, está bem. Então tu fica lá da Rua Santa. Ah, Rua Santa. E o número da porta é 81. Repite comigo, pequenino, para que não te esqueças. 81. One. Ah, tu hablas inglês? Yes. Uepa. Isto vai ser um assalto craújo. Estou tudo para roubar aquele truque. Sim, então. Que ainda estão aqui e é capazes tudo para saudar aquele nosso amigo. De tudo o mesmo. Cuidado. Tudo como é quem diz? Chegou aqui na planta, pequenino. Ok, sim. Amigos, força e valentia. Isso, isso, isso. E um trabalho com altivez. Que amanhã quando for mais ou menos meio-dia... Não, não, não. Ao meio-dia não. Com o meio-dia vou almoçar. Almoças e vou ao meio-dia. Amanhã almoças mais tarde. Não, eu almoço ao meio-dia porque quero almoçar ao meio-dia. Mas quem é que manda aqui? Tu mandas aí e eu almoço ao meio-dia porque quero mandar. Portanto amanhã ao meio-dia ou não... Ou não. Eu e ele... Ou não. Vamos estar aqui à espera de vocês. Ou não. Ou não. Exatamente. Isso é muito fácil. Se a gente te vê, vem. Se a gente na terra não vem. Ou não. Ou não. Ou não. Vem logo então. Adeus, irmão. Adeus. Um prazer vê-la. Um prazer. Visitas lá para casa. Adeus. Ah, chefe, chefe. A gente conseguiu enganá-los. E se o meu vizinho não apanha-los, amanhã a gente temos a mala vermelha aqui. É verdade, é, hombre. Ai, tanto de dinheiro que a gente vá fazer... Tanto, tanto. Quando a gente começar a vender aquela planta que faz rir. É verdade, Amadeus. Que sou desesperado. Amadeus, chega-te para mim. Te digo, hombre, que a nossa sorte está a chegar. Dei-te amanhã. Nós outros. Eu e tu. E tu e eu. Os outros. Vamos ser donos da terra inteira, hombre. Para cavar? Não, homem. Já vem cavada. Calma. A terra já vai cavar. Claro. Prontos. Pero agora vamos descansar. Isso. Procurar um bar. Beber para festejar até apanhar a bebedeira. Ai, 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 ai. A CIDADE NO BRASIL 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 E eu, e eu, e eu? Estão muito forte nas casas? Ok, ok. Lá vai o chichinho. É, ó, tos porro a comproída. E se tem jeito nenhum? É, deixa isso, ó. Ok, ok. Passa cá. Tem aqui uma placa caída, ó. Mas direito a dar ao gentinho. Ué, mas que coisa descabida, pá. Que situação pouco comum. Aqui também tem uma placa caída. Mas direito a dar ao titio. É, ó. Acho que o bicho vai descer. E já vos estou a sentir a fonte. Pelas minhas contas só pode ser. O meu titio e eu. E a outra a desausa. Ué, 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 ué. Aperta a cabeça bonita que eu comeu. Aperta, aperta. Ah, amor, que boeta, ó. E agora qual delas é? É, ó. O bicho não há muito de pensar. Juntos escolham-me ao qual. Ok? Vamos, irmão. Olha, senhor, isto é pegar nas armas de entrar. É, ó. 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 Olha aqui o doutor a dormir com a sua dama. Ai, grandessíssima dama. Isto é que chamam a mulher para encher uma cama. em ar. Ah, ó. Perna bem feita por uma mulher. Muito bem feita. Muito bem feita. É, ó. Este é uma mulher de uma raça beguedoeira, é o que é? Ah, sim senhor. Lela. Como vocês são a margineiros? Ficão aí aprontor lá. E eu vou me sentar, no meio dos dois, caso alguma acordar, comece logo... a disparar. Lela-me, tu tem sentido. Porquê? Porquê? Como é, meu amigo? É que se aquela da banda da direita para a esquerda se dão uma voltinha, tu? Tem morte certa, ou? Caputo. É para amor, eu vou-me com a fomeira. Fomeira, vai-me com a fomeira. Mala vermelha, mala vermelha. Mala vermelha. Mala vermelha. Ai, Jesus. Mala vermelha. Ué, pá. Ué, pá. Ué, pá. Ué, pá. Larga o onço. É, ó. Agora se ela acorda. Ué, pá. Sim. Ué, pá. Ué, pá. Ué, pá. Vais a cordola, espada. É, ó. É, ó. É, ó. Tem aqui qualquer coisa vermelha. É, o que é? Não é, não é? O quê? É um aspirador. É, ó. Um aspirador. É, ó. Ó, papá, do outro dia comprei um aspirador de uma marca afamada, Mas é que eu meti a dó. Olha, vendi-me que eu não servia para nada. Estava só para lá apanhar pó. Ó, mas deixa isso. Ó, mas deixa isso. Esta mulher podia ser mãe dos meus filhos. Ela tem um restaurador de uma quente. O mal é que as poupés abaixo de 100 quilos. Olha, mas já as estão a ficar apaixonadas. Esta mulher é mesmo em quente. Gorda, assiada, cheirosa. Olha, parece uma banheira. Isto para dar as molas piro santo. Têm aqui carne que dá para lá na ilha inteira. Ai, carminha que tem para lá. É, ó. Está difícil essa descoberta, ó. A coisa está-me a ficar confundida, ó. Será que é dentro da casa certa? É que cá estou forte para o que eu não encontro, não há dor. Ó, mas o que é que se passa aqui? Isto é a minha casa. Seja normal. Seja normal. Seja normal. Ei, tio Rosa. O que é que tu fazes isto? Aguenta, Rosa. Ó, Rosa, tu tinhas-me dito... Tu tinhas-me dito que a mulher davas mais, Rosa. Ó, amor, isto não te parece. Ó, Rosa. Ó, eu não te queria trair, amor. Ó, como veste, eu até já estou a reduzir. Já estou a evoluir. Ó, e nos homens já estou a reduzir. Ué, pá, eu acho que a cama vai dar de si. Ó, Rosa, tu... Tu traíste-me com o nenuco, Rosa. Ó, não é cheiro, não. Ó, não é cheiro, não. Ó, não é cheiro, não. Ó, não é cheiro. Ó, um homem sem ter-se traído, e jamais me esquecerá. É, mas eu estou a cheiro. Ainda por cima com o bandido, Rosa, que fui eu que o contratei. É, ó. A vossa sorte pouco dura. E se abam vocês para o vosso castigo, a polícia andava à nossa procura. Mas para Deus foi o vosso amigo. O Puei. É, o Puei. Ah, tu tens a cazinha que a gente está enganado, João Francisco. Ó, hoje. Ué, pá, tu também tens uns dias contados, pá. Que doido. Charminhas, dá-lhe. Dá-lhe. Outra vez. Ah, Mathe! Ah, ah! Ah, ah! Isso vai acabar no drama. O homem já era mais preto. Não. Isso está a despachar. Está despachadinho. Não, ó. Pegue a atenção e monta-se debaixo da cama. A gente tem que se despachar bem, nós. Antes de chegar em polícia. A polícia. A polícia. Agora não tem ninguém. Este homem não acabou esta cama. Mas eu estou aqui a pensar. A cama acaba em cima dele. Ok. Então. Devagarinho, devagarinho, quando não se desespera. É porque ele pode se desistir, ok? Então. Não. 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 É, ó, estamos com a sorte esparatada e desta vez é que a gente se aparelha. Vejam só. De baixo da almofada encontrei a mala vermelha. A mala vermelha. A mala vermelha. Olha a mala vermelha. É, ó. É quem está a planta, não? É, ó. Dinheiro. Dinheiro. É, ó. Nem posso aguentar. Esse queres ter que um bagueteiro. Oh, isso deve ser um pouco público. A gente vai parar para descansar e contou-lhes o dinheiro. Ok. Contou-lhes o dinheiro? Epá, isto não é trabalhera que dá convolho. Amanhã, quando essa notícia sair na CMTV, eu já vou dizer com a dinheira que essa mala vale. Ok. A meia-dia, a meia-dia, a meia-dia. E sim, está a bateta. Então, seus rapaces, que trazem-no até aqui? Digam-me que foram capaces também trazem o que vos pedi. Ah, nossa, está aqui a mala. Vinha a mala. Aqui, senhor parceiro. Oh, senhor, essa ponta deve ser de primeira. Aquela larga cá, um cheiro que a gente parece que estava bebendo o dia inteiro, A gente está como tontos. Ah, sim? Se chamam bolas. Chama-se bolas. De naftalina. Ah, que burros. Burros. Pero... Não foi isto que combinamos. Não. A planta não era assim, homem. Vocês enganaram-me. Ah... Tu deves achar que só tu é que estás expetido, não é? Só tu é que tens o olho, não é? Olha, tu fica com esse pé marrom e vê se saís da nossa frente. Ah, sim. Vocês enganaram-me. O que? O que é? Pero... Esta é a mulher do Amadeu. O que fazes aqui sozinha, mulher? É uma Amadeu. Teu amigo morreu e ela é toda minha. Ah, que linda. É uma Amadeu. Sai-te, maricona. Maricona. É, mulher. Estás com força. Ah... Vocês já devem pagar. De uma forma que só não sei. Ei... Faça o favor de me acompanhar. Vocês estão preso em nome da lente. Mas eles é que me roubaram a casa. Me roubaram a mulher do... Já vem falar de vocês. Ah... Vem. 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 E vocês restam motivo de perdão pela nossa incapacidade. Mas depois desta confusão, vejam só... Salve aqui uma coisa. O que foi? O seu amigo parafuso ganha a liberdade, não? Ei... Ei... Não, 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 não. Não, não, não. Faça questão. Oh, como muito. Fazes aqui logo. Não, não, não. Fica aqui. Fica aqui. Fica aqui. Ah... Ei, vocês. Olhem. Isto é que foi um dia confuso. E andámos aqui de arrasto. Salvámos o nosso amigo parafuso. Olhem. E arranjei uma mulher. Nunca mais chegaste. É verdade. Nunca mais chegaste. É verdade. Vamos seguir. Ei, vamos para. Vamos para. Um inocente consegui devolver. É a verdade que se espalha. E mesmo sem ninguém saber. Sozinho consegui aprender a dita mala vermelha. Muitas vezes somos criticados e as ordens vêm dos superiores. Já com os senhores engravatados. Que são os bandidos assiados, mas é quem chamem os senhores doutores. Não é? Olha. Cá vou mas é desfardar. E a mala vermelha não vou entregar. É esta justiça triste, pobre e ruim. Porque se esta planta dá para faturar, certamente vai dar de mamar. Olha. Então que seja só para mim. O carnaval é como o sol que aquece a nossa alma o cantar de um roxinol. Um voleiro na mar é calma. Saudar é como o vento que sobrelevo no rosto. É um suspiro no momento que nos visitamos com gosto. Mas quando chega a Nebulina, traz-nos o cinzento da vida. Foi Deus que traçou esta sina e deu lugar à despedida. Logo depois a chuva cai. São lágrimas de quem ama. É um adeus que no fim vai. Afagar este amor em chama. No porto do nosso peito. Há sempre um cais da partida. É marés de amor perfeito. A tranca um abraço da vida. Há sempre na terra labrada. Um pastor que canta e diz. Que da tradição semeada. Nasceu um carnaval feliz. Terra doce, mar salgado. Carne, pão, vinho, rosquilha. Um padre nosso rezado. Podo de paz e de partilha. Cantinho de gente brava. Outra hora dançou na ilha. Tem amor ardente de lava. Assim é a ilha terceira. Venho a Deus que de mansinho. Fala com a felicidade. Mostra que há outro caminho. Pelas estradas da saudade. É o cair da alegria. Tal como cai o sol poente. É o chegar da nostalgia. Que vai deixar marcas da gente. Amigos dizemos adeus. A todos muito obrigado. Amigos dizemos adeus. Amigos dizemos adeus. Amigos dizemos adeus. Para que volte o carnaval. Amigos dizemos adeus. 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 A todos muito obrigado. Da terra cheia em São Mateus. Fica um abraço apertado. Aplausos 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 Aplausos